Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, seja muito bem-vindo Quer ajudar o canal a se desenvolver, a melhorar os equipamentos, as transmissões Ajude o canal, faça uma contribuição pequena, a partir de 20 reais você estará ajudando o canal Monarquia Livre a se desenvolver Que clique em contribua e escolha boleto ou cartão de crédito e você estará ajudando o Monarquia Livre a chegar ao número maior de brasileiros Este link para doação estará no link da descrição dos vídeos que são postados no canal Ajude o canal, faça um esforço e com certeza conseguiremos crescer e restaurar a Monarquia no Brasil